Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão sobre educação de filhos. Irei lançar o meu livro até dezembro, Educar, uma árdua tarefa, mas um grande privilégio. É um desafio para nós como pais, neste mundo de hoje, uma sociedade desafiadora. Mas irei lançar em dezembro, eu gostaria que você adquirisse um exemplar. A nossa reflexão de hoje é sobre o TOD, transtorno opositivo desafiador. Esta é uma patologia que muitos pais não têm se atinado. 6% das crianças são acometidas, segundo a pesquisa, pelo TOD, o transtorno opositivo desafiador. E um dos maiores problemas que nós enfrentamos, eu diria, como educadores, os orientadores, as professoras que são desafiadas pelo dom de educarem, de cuidarem, porque na verdade eu entendo que escola tem uma parceria com a família para formar o caráter de pessoas que temem a Deus, pessoas que serão preparadas para serem cidadãos dessa pátria nossa brasileira. E eles enfrentam um problema de pais que têm a dificuldade de aceitarem que os seus filhos têm algum transtorno. Nossa! Na nossa escola, no Colégio Cristão de Montes Claros, já aconteceu de pais, depois de serem orientados para procurar um psicólogo, procurar um neuro, um psiquiatra, de acharem que a professora, as orientadoras pedagógicas, pensarem que estão falando que os seus filhos são loucos, são doentes mentais. Este é um problema. E o meu desafio aqui para você, pai, mãe, que está me assistindo, é você entender que os nossos filhos não são perfeitos. E, na verdade, todos nós nutrimos uma expectativa, mesmo antes dos nossos filhos nascerem, uma expectativa de que eles seriam perfeitos, viriam e só dariam, na verdade, um prazer para nós e nós não teríamos tantos desafios, tantas dificuldades para forjar o caráter deles como cidadãos de bem. Então, o transtorno desafiador, a criança, ela começa a ter reações terríveis, se tornam agressivas, se tornam crianças que opõem a uma regra, aos princípios normais, seja da escola, seja da igreja, da família. Na verdade, a criança, a birra dela é extrema. Ela não aceita ser chamada a atenção, ela não aceita o não, ela agride, ela quebra os brinquedos, ela rasga a roupa, ela destrói riscando paredes, riscando carro. Na verdade, não é uma birra normal de qualquer criança, porque a criança está sendo formada o seu cognitivo, as suas emoções. É normal uma criança ter birra, é normal uma criança ficar com raiva, é normal uma criança ficar com briguinhas, né? E muitas vezes fazer aquelas chantagem normal de criança. Mas a criança que tem o transtorno opositivo desafiador é uma birra contínua, é uma raiva, é uma ira, é uma compulsão sem limites. Ela chega na escola, na classe, ela briga com os colegas, ela não aceita as normas que existem na escola. Então, nós sabemos que existem vários transtornos, tem crianças que têm a hiperatividade, déficit de atenção, tem crianças que têm algum problema de disfunção, que descobre-se que é bipolar, tem criança que tem outros problemas, que cabe o profissional descobrir e ajudar a nós pais. Então, nessa primeira reflexão nossa, eu quero apenas despertar você, pai, você mãe, para que entenda que quando a professora, quando a direção da escola, quando de repente alguém da família falar para você, olha, seu filho, não é normal o que ele está fazendo, não é normal a sua filha ser assim, não é normal este comportamento tão agressivo, o tempo todo mordendo, o tempo todo quebrando as coisas, o tempo todo xingando, o tempo todo com esta ira descontrolada. É difícil para alguns pais aceitarem que deva ser levada a criança, num psicólogo, num psiquiatra, num neuro lá, para descobrir se é que o teu filho tem algum problema nesse aspecto. E são muitos os pais que têm tido dificuldade de aceitar isso. Inclusive, dentro da igreja evangélica, porque foi passado, na concepção de muitos líderes, num arraial evangélico, uma compreensão que tudo é pela fé, tudo é pela fé, tudo é pregação, tudo é na Bíblia, não estou desprezando aqui a pregação, a Bíblia, mas a fé que foi gerada em nós, pelo Espírito Santo, isso foi graça de Deus, não nos isenta, como pais, os nossos filhos, de terem os distúrbios, pode ser algo genético, pode ser uma herança lá, que veio de lado, nossos pais, algum problema que alguém teve, foi passando, ou não, porque, na verdade, como eu não creio em maldição aligreitária, eu tenho muito cuidado para não falar sobre isso aqui, mas distúrbios que podem ter. Na comunidade evangélica tem líderes que rejeitam, o psicólogo, o psiquiatra, e diz que não, tem que ser na oração. Gente, Deus deixou os profissionais, deixou aí os psicólogos, os neuros, deixou aí estes homens e mulheres, que são, eu gosto sempre de dizer, os médicos da alma, para nos ajudar. Então, esta reflexão, primeiro aqui, é dizer que a maior dificuldade é porque muitos pais não aceitam, porque nutriram que os seus filhos seriam perfeitos, porque nutriram a expectativa de que seus filhos iriam preencher o vazio até mesmo do curso, até mesmo dos sonhos que eles não tiveram, e os filhos irão realizar. E esquecem que cada criança é única, cada filho é único neste universo, no palco da história. E se não, pai, mãe, se é que o teu filho tem tido algumas reações que diferenciam de todas as crianças, você vai sempre ouvir alguém da família sua, o professor, a orientadora da escola, dizendo, olha, o seu filho não é normal. O comportamento dele aqui com as outras crianças, ele se isola, ele não aceita as brincadeiras, ele não entrosa, ele passa o tempo todo irritado, ele provoca o ambiente onde as crianças estão. Não é normal, pai, não é normal, mãe, procura ajuda. Então, se acontecer isso, procure. busque ajuda enquanto é tempo. Sabe por quê? Pesquisas feitas. O TOD, o transtorno opositivo, desafiador, pode levar o seu filho, que pode acontecer também com o adolescente, até com adulto, tem adultos com o transtorno deste, e pode levar o teu filho depois a se tornar uma pessoa dependente de drogas. uma pessoa que não vai firmar em lugar nenhum, uma pessoa, uma criança, ao chegar a ser adulto, não vai conseguir firmar no casamento, nos relacionamentos. E por que, na verdade, as empresas, as instituições hoje, estão querendo pessoas estabilizadas emocionalmente? quantos adultos hoje que não firmam em lugar algum, porque são extremamente nervosas, são extremamente agressivas. Nós vimos aí sinais de trânsito, vimos aí nos locais, campo de futebol e outros lugares, onde aquele rapaz, ou aquele homem, descontrolado, por que na infância, por que quando estava lá com oito anos, dez anos, na pré-adolescência, na adolescência, os pais não perceberam e foram deixando, deixando. E uma ideia que eu tenho tido e dado para alguns pais, principalmente as mães, é que se percebeu algum transtorno, algum problema no seu filho e que foi detectado, seja lá o autismo, seja um problema se a criança é bipolar, seja um problema da hiperatividade, seja um problema de déficit de atenção, seja qualquer disfunção, qualquer problema que o filho tem, que foi diagnosticado, eu tenho sempre falado para as mães, então dá um tempo, o seu filho agora, a sua filha, porque é bom lembrar que o Todd dá mais menino do que menina, mas se descobriu, pare, quem sabe saia do trabalho, porque você vai estar formando o caráter, forjando na tua filha, no teu filho, o caráter de alguém que tem o temor de Deus, de alguém que está sendo forjado nele, nela, princípios para que sejam cidadãos de bem, entende pai, entende mãe, nós administramos o colégio cristão de Montes Claros, e quantos casos que nós vemos, e tem momentos que tem pais que resistem, não aceitam, muitas vezes tiram da escola, aí você que é professor, você que trabalha nesta área da educação, tem de haver uma parceria dos pais com a escola, a escola é parceira para ajudar na formação do caráter do filho, então, o pai tem de ter essa parceria com a escola na sala de aula para o professor saber que a criança está se submetendo a um tratamento, existem medicamentos, que aí quando você procurar o neuro lá, o psiquiatra, o seu filho vai ser medicado, e eu volto a dizer que se não cuidar agora enquanto é tempo, o seu filho vai ter problemas no futuro, problemas sérios, entende? Problemas sérios, mas enquanto isso, quantos pais que ficam despercebidos, recebem sinal lá de alguém da família, quem sabe alguém da igreja, quem sabe a professora, a direção, chamou para conversar, mas não aceitam, não admitem e acabam deixando, mudando a criança de escola, depois muda para sua escola, depois muda para sua escola, onde vai parar isso? Vamos admitir pais, que como pais, nós não fomos formados, nós não fizemos uma faculdade para ser pais, precisamos de ajuda e se você está precisando de ajuda, então, seja humilde mãe, seja humilde pai, de falar, não, meu filho está anormal, não está normal, meu filho, isso pode acontecer e se estiver acontecendo, peça ajuda, o TOD, o transtorno opositivo desafiador tem sido um mal, uma enfermidade, uma patologia psíquica que tem muitas crianças trazido sobre si e tem sofrido, tem sofrido e é preciso empenhar pai, mãe, pedir ajuda, não fique pensando você que é líder religioso, você que é um cristão, não fique pensando que é só orar, que é só ler a Bíblia, Deus deixou aí esses profissionais maravilhosos, os psicólogos, psiquiatras, os neuros para poder nos auxiliar para que nossos filhos tenham uma vida sadia, psíquica, estabilizada as emoções e para isso temos de recorrer a eles. Até mais, até o segundo vídeo. Tchau!